Olá, meus primos! Nesse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês sobre abrir uma loja de roupas com sócio. Sim! Se você quer montar uma loja de roupas e está pensando em montar com algum sócio, com o primo, com a prima, com o amigo, com o sogro, fica ligado nesse vídeo aí que eu vou estar contando para vocês o que eu penso e o que eu já vi muito por aí nesses longos anos como empreendedor, como dono de loja. E se você se interessa por esses assuntos de loja de roupas e tudo mais, quer receber vários vídeos falando sobre esse assunto, tá? Se você está pensando em entrar nesse negócio ou até mesmo quer melhorar os seus resultados, já vai se inscrevendo no meu canal aí agora e ativando o sininho aí, fechou? E deixando também um like nesse vídeo, porque estamos com uma meta nesse mês de julho, o primeiro vídeo que tiver 400 likes eu vou estar fazendo um desafio. O primeiro vídeo que tiver 400 likes eu vou estar depois anunciando uma live onde eu vou tirar várias dúvidas de vocês. Tudo que vocês precisarem saber eu vou estar falando em uma live. Então, mano, já mete o like nesse vídeo aí e ativa o sininho para você se ajudar, para mim poder te ajudar e a gente poder ajudar mais pessoas no Brasil a começarem a empreender, começando num negócio de roupas, fechou? Assim eu ajudo você e mais pessoas. E se também você conhece alguém que está querendo montar uma loja de roupas com um sócio, manda esse vídeo para essa pessoa, porque esse vídeo aqui, com certeza, se você mandar para alguém, essa pessoa vai te agradecer muito, porque são aprendizados que eu vou compartilhar e pode evitar você de entrar numa grande furada. Então, lembra daquele amigo, daquela pessoa que você gosta e manda esse vídeo para ela saber se vale a pena ou não. Bom, vamos começar essa enrolação. A primeira coisa que eu falo para vocês, uma sociedade pode ser uma boa opção, porém, uma sociedade é muito difícil, tá? De repente você fala, ah, o meu amigo tem 10 mil e eu tenho 10 mil, a gente entra com 50 cada e já era. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, sociedade é que nem namoro, tá? Às vezes, no começo é uma maravilha, mas depois você vai conhecendo a pessoa e aquilo não é mais aquele mar de rosas, tá? Então, você tem que ter muito amor para esses sócios para você aguentar ele. Outra coisa, numa sociedade, a cada 100 sociedades que abrem, 95 se arrebentam, cara. Sempre numa sociedade, a maioria das sociedades que dão certo, é sempre aquelas sociedades que um manda e o outro obedece. Então, você vai ser o cara mandão ou o escravo. Dificilmente tem uma coisa, um equilíbrio ali, é muito raro isso acontecer. Outra coisa, se você vai começar num negócio de roupas, cara, no começo é um pouquinho mais difícil. Então, na minha opinião, vocês vão ter que fazer um puta de um bom trabalho top para vocês terem um retorno financeiro dessa loja e poder tirar lucro. Porque no começo, loja de roupas é um pouquinho mais difícil e se tiver que dividir em dois um lucro, cara, é bem complicado. Então, eu já não aconselho vocês começarem com uma sociedade por outras coisas também. De repente, o que acontece muito e o que eu vejo muito em lojas de roupas que existem em sociedades? Um quer comprar uma marca de roupa, aí o outro não quer. Aí vai fazer a coleção das roupas, um quer trazer um estilo, o outro quer trazer outro. Aí começam as tretas. Aí um é bom para vender e o outro é bom para divulgar. Aí o que é bom para divulgar, acha que o que sabe vender não está fazendo bem. E aí o que sabe vender começa a criticar o trabalho do cara que sabe divulgar. Então, mano, um sempre vai pegar no pé do outro. É muito difícil. Eu realmente não aconselho vocês a abrirem uma loja de roupas com sociedade. Pode ser que dê certo? Tudo nessa vida existe milagres, né? Vamos, assim, falar sobre milagres. Milagres, existem milagres, mas uma loja de roupas com sociedades, eu não aconselho. Eu acho que é uma furada e ainda no final você acaba se arrebentando, você acaba brigando. De repente, se for com parente, você acaba até perdendo o laço com família. De repente, vai passar um Natal, final de ano aí na casa da avó, na casa do avô. E vocês não vão ficar num clima legal entre a família de vocês aí tendo sociedade. Então, mano, eu estou para te dizer que uma sociedade não vale a pena. Se você hoje não tem dinheiro para abrir uma loja de roupas e está chamando um sócio por causa de dinheiro, eu aconselho, na pior das hipóteses, é melhor você pegar um empréstimo no banco e correr um risco de ficar com um absurdo do que montar uma sociedade, porque o arrebento é maior e não compensa. Então, se você não tem dinheiro hoje, ou você espera, vai juntando dinheiro para montar sozinho, ou você faz um empréstimo no banco aí. Mas sociedade é a última opção, fechou? Fica essa dica, não se esqueçam. Mandem esse vídeo para as pessoas que vocês gostam, que estão pensando em montar uma sociedade, porque isso aí pode ser uma grande furada aí no caminho de vocês aí, fechou? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui e deixem um like nesse vídeo aí para a gente bater essa meta junto aí e eu gravar a próxima live para vocês. Tamo junto e é nóis! Tchau, tchau!